Então no vídeo de hoje nós vamos fazer unboxing e testar este produto aqui Um megafone da marca Lelong, uma marca que eu já trouxe outras vezes aqui no canal Com um produto bem diferente e bem interessante Vou mostrar para vocês as especificações técnicas dele Vamos fazer unboxing e vamos testar porque esse produto aqui é bem diferente e muito bacana Bora lá? A melhor parte do seu dia vai começar porque o Nikos TV está no ar Então galera, bora lá fazer o nosso unboxing aqui Desse produto que é muito legal, esse megafone da Lelong, modelo L998 Esse aqui a gente vai encontrar em duas cores disponíveis, no vermelho e no azul Aqui já mostra as entradas que nós vamos ter, que ele é bem completo, tem bastante opção Aqui tem a entrada de cartão de memória e muita coisa Tem aqui também a entrada de carregador, o indicador, a entrada do microfone Enfim, muitas informações legais aqui Aqui vai mostrar que ele tem 1500 mAh de bateria, 240 segundos de gravação E também a reprodução através de cartão de memória Então a gente pode gravar algumas coisas e colocar aqui nesse megafone também Aqui mostra mais algumas coisas, a potência de 20 watts, então tem um alcance bem legal Também essa bateria de 1500 mAh vai ter uma durabilidade bem legal Enfim, e aqui fala algumas dimensões dele, mas vocês vão ver agora na prática Ele já está aberto, porque eu já testei esse produto e eu não consegui fechar essa embalagem de jeito nenhum Bom, aqui está o nosso megafone, dentro da caixa nós vamos ter o seguinte Nós vamos ter aqui o carregador da bateria, que daí a gente encaixa a bateria aqui E coloca a carregar, tá? Como se fosse um carregador de pilhas, tá? Aqui a gente encaixa a nossa bateria aqui dentro Aqui vai mostrar também o charge dela, vai mostrar o quanto que ela carregou Com aqui uma saídinha micro USB padrão E também nós vamos ter um outro cabinho que a gente pode carregar essa bateria interna que vem ali Tanto ela, tirar ela para carregar ou carregar diretamente aqui dentro do próprio megafone Bom, tirando aqui de dentro desse plástico Vou tirar aqui para vocês verem Aqui é retrátil esse cabinho aqui onde a gente segura Então é só a gente puxar, pronto Agora ele já encaixou Vem uma alcinha aqui, muito legal também, para a gente afirmar que é a mão Deixa eu tirar essa bagunça aqui de trás para vocês Só deixar aqui os acessórios Então, esse aqui é o nosso equipamento Um produto bem legal, bem diferente para você aí Que é lojista, quer fazer uma divulgação diferente Você que é produtor de conteúdo, quer fazer algumas brincadeiras diferentes Um produto muito legal, tá? Ele é meio pesadinho, deve ter assim um quilo, mais ou menos Deixa eu ver se aqui na caixa vem essa informação Acho que não chega a falar do peso dele Não, não tem informação do peso dele Mas é meio pesadinho, acredito que deve ter aproximadamente aqui um quilo, tá? O alcance dele, com condições favoráveis, é de até 500 metros Então é um produto bem fortinho, tá? Aqui nós vamos ter a saída do falante, com a logo aqui na frente E aqui atrás nós vamos ter as entradas Como vocês já viram ali na imagem, tá? Mas vou mostrar para vocês Aqui na parte superior, só mostrar Aqui vem a nossa bateria Aqui está a nossa bateria que a gente consegue retirar ela E como eu falei, eu posso colocar ela, carregar ali naquele carregadorzinho Ou eu posso fazer o seguinte Posso deixar ela aqui dentro, normal E colocar, carregar aqui, ó Que daí aqui tem um cabinho para a gente colocar, carregar Que é aquele branquinho Bom, aqui é a entrada de energia, então, para a gente carregar Aqui nós vamos ter a entrada de cartão de memória Aqui desse outro lado nós vamos ter a entrada USB E aqui embaixo nós vamos ter o botão de ligar o microfone, tá? Que daí vai ativar aqui para a gente falar e sair o som Nós vamos ter o botão de sirene Que a gente consegue ativar aqui uma sirene nele também Modo de gravação Que a gente consegue colocar o cartão de memória E fazer gravação da nossa voz diretamente aqui O botão de play para a gente reproduzir essa gravação Ou tocar uma música, por exemplo Aqui embaixo nós vamos ter o botão de retroceder No caso, se a gente tiver uma música baixada no pendrive Ou no cartão de memória a gente consegue voltar aqui as músicas E avançar as músicas E esses botões também, se a gente segurar um segundinho Se vocês vão ouvir que é para diminuir o volume e aumentar o volume da saída do som E claro que o botãozinho de play aqui no meio Que é para as músicas também Então é isso Bem completinho Tem umas entradas aqui bem legal Aqui a entrada do microfone Eu vou ligar aqui só para vocês verem como é que fica ligado Aqui tem três ledzinhos aqui em cima Quando eu apertar aqui Já vai ficar ligado aqui a luzinha do power Está vendo? Então agora se eu der uma batidinha Vou falar só um pouquinho Só para vocês ouvirem Estou gravando com o meu celular Aqui o áudio Então vou até colocar o celular mais afastado para vocês Para vocês não ver que o meu áudio está mais longe Coloquei ele mais afastadinho Mas quando eu falo aqui Aqui no caso do megafone Olha só como é que fica Enfim, fica muito legal Não vou continuar gravando aqui Para não deixar vocês surdos aí em casa Vou fazer uns testezinhos na rua E eu também já fiz um vídeo Uns shorts aqui para o canal Fazendo uns testes nesse produto Que é incrivelmente legal Muito divertido E eu gostei demais Demais, demais mesmo Esse produto eu peguei lá na loja Eletrons Eletrônicos Uma loja extremamente completa Aqui do litoral norte gaúcho E vou estar deixando o link Muito obrigado Eletrons pelo apoio E por ter emprestado esse produto aqui Mas queria dizer para vocês Que eu acho que esse produto Não vai voltar para a loja não Esse aqui eu acho que vai ser meu Porque eu gostei demais dele Muito, muito legal Agora bora fazer uns testes E vamos ver aí o que vocês acham Depois comenta aí para mim Então galera A gente vai fazer aqui um teste Num local bem aberto Então eu vou começar a falar Aqui no megafone E vou ir me afastando Para vocês verem Como eu falei na caixa Dizem até 500 metros de alcance Vamos ver Vou começar aqui Acho que está no volume Mais ou menos médio Ó Vocês vão ouvir Que a minha voz fica mais alta já Vou ir me afastando Vou pegar agora aqui uma distância maior Vamos ver Eu acho que ainda está captando bem né Está pegando legal? Ó Vamos testar mais Vou ir mais longe Eu acho que aqui ainda Está dando para ouvir Bem na câmera Se duvidar Então eu quero que vocês comentem Aqui para mim O que vocês estão achando Diz o produto aqui Um produto bem diferente Bom domingo Rapaz do sandeiro Tudo bem contigo? Opa pessoal Bom domingo Fiquem com Deus Opa Domingo é um ótimo dia Para ir no culto Bom domingo pessoal Fiquem com Deus Forte abraço hein Então pessoal O que eu vou dizer para vocês Sobre esse produto tá Como vocês viram Eu fiz alguns testes Aí na rua Dentro do carro Fiz teste ali Na beira da praia Mesmo com o som do mar Com o som de ruídos externos O volume realmente Fica muito alto É um produto claro que bem diferente Para um uso um pouco mais específico Podemos dizer assim Para você Quer fazer uma divulgação Do seu negócio Quer fazer vídeos engraçados Aqui para a internet Enfim É um produto Que tem essa ideia De ser um produto Bem diferente É para uso Que nem um mais Para divulgação Para você Divulgar o seu negócio De uma forma diferente Atrair a atenção Do seu público Que nem em grandes capitais Ali onde tem um grande fluxo De pessoas Que daí você pode usar Isso aqui para divulgar Também Ali no meio da rua Enfim Dá para fazer muita coisa legal Eu vou ser bem sincero Que na questão da bateria Já faz uma semana Que eu peguei esse produto Lá na loja Eletrons Eletrônicos Tá E fiquei usando assim Esporadicamente Assim um pouquinho Só para fazer essas brincadeiras O vídeo que eu publiquei Aqui no formato de shorts Aqui no YouTube Que vocês viram também O trechinho ali Que era dentro do carro Enfim Essas brincadeiras assim E a bateria Ainda está bem tranquila A bateria nem deu aviso Ainda que vai acabar Então é uma bateria Que também vai ter Uma durabilidade bem bacana Para você Caso que vá utilizar O dia todo Para fazer divulgações Por exemplo Então Um produto muito bacana Com uma construção robusta Como eu falei Ele é um pouquinho pesadinho Porque é claro Tem a estrutura toda Aqui atrás Do falante Todo o sistema Tudo Mas dá uma sensação legal De firmeza Um produto Sólido Sabe Essa é uma das vantagens Então Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Trazendo esse produto aqui Um tanto que diferente Se vocês tiverem alguma dúvida Comenta aqui para mim Quer que eu teste mais alguma coisa Quer que eu teste em outro ambiente Com mais distância ainda Do que ali que vocês viram Enfim Comenta aqui Que eu posso estar fazendo Em um próximo vídeo Um forte abraço a todos Um beijão E até o próximo vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo